Morena da Cor Morena da Cor Queria ter mais um bicho Só nunca sabou Me deixou apaixonado Fiquei logo amarradinho É tudo o que é que eu sonhei Milita da Zona Sul Vem pra completar o meu espalho Que no sapatinho a bala gerada Tudo do coração Ela é tudo, 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 é Milita da Zona Sul Ai, Morena Milita da Zona Sul Vem, vem! Milita da Zona Sul Milita da Zona Sul Que no sapatinho a bala gerada Eu cheguei até meu pé Pra quando quiser ficar Eu espero por você Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Eu cheguei até meu pé Todo mundo Todo mundo Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Ai, Morena Ai, Morena Na cor de chão Queria mais um beijinho Só mais um beijinho Só por caçar por a morena Me deixou apaixonado Fiquei logo amarradinho É só vocês É tudo que eu sonhei Quero ouvir É tudo que eu sonhei Tudo que ela sonhei Tudo que ela sonhou Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Ai, morena Da zona sul Da zona sul, vem, vem 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 Eu cheio até meu pé Pra quando quiser ficar Espero por você Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar Na minha Vida Pra quando quiser ficar Eu espero por você Morena E quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você Morar na minha Vida Morena Morena da Pode ser No No